Olá pessoal daqui é o Epsi novamente esse aí já foi, já passou muito tempo mas vou trazer aqui 3 produtos da Corsair, se formos comprar estes produtos qual é o primeiro feedback que nós temos porque eu sinceramente não abri, não testei mas é isso que vos quero transmitir que é mostrar-vos qual é a minha sensação ao abrir estes 3 produtos da Corsair, então o que é que eu tenho primeiro, tapete de rato, o MM350 e eu acho que já fiz de um tapete de rato também muito parecido e posso-vos dizer que aquele era top eu acho que aquele era o 250, eu até acho que tenho para ali, deixa-me ver exatamente, olha, um tapete de rato acho que era exatamente igual, deixa-me ver deixa-me confirmar, olha exatamente igual por isso este já era top, este aqui aaaah ok, como tu vais poder ver aqui nas imagens a diferença de um para o outro este é o 250, se não estou em erro este é o 350, eu acho que tem a ver também com a espessura e depois este aqui tem uma cozedura à volta do tapete, a nível de tamanhos pá, como tu vês, é um tapete top, porque dá perfeitamente para tu jogares, tens o teu teclado mesmo em cima do tapete e ou seja, não tens falta de espaço no tapete eu muitas vezes noto, por exemplo, mesmo no meu setup eu tenho um rato aquilo no fundo, sabes que é um tapete ao comprido, e o problema deste tapete é que se for muito para cima, muito para baixo ou seja, perdes margem de tapete e eu por acaso, a nível de tapete, prefiro sempre este assim, este também, a pessoa pode prefiro outra marca eu até agora, dos tapetes de rato que experimentei, sem dúvida foi os da Corsair, estes últimos que eu recebi que foram os melhores depois, o que é que nós temos? temos o rato M55 RGB Pro ok, como estás a ver aqui temos este aqui, que eu ainda nem sequer abri, nem sequer vi há muito pessoal que não gosta de wireless porque sente sempre que pode haver uma latência a nível de de jogar, de falta de comunicação é evidentemente que cabo, é sempre cabo e depois tem uma vantagem que vocês não precisam de andar a carregar o rato é um rato muito simples a nível de rato o tamanho, eu posso dizer por exemplo, para a minha mão, eu preferia um rato maior este rato é mais pequeno mas, muito leve quatro botões laterais e este aqui em cima, e ainda tens depois o scroll, para cima e para baixo assim, eu acho que este rato, aliás até foi dos mais simples que eu recebi da Corsair já estive a fazer vídeos de outros ratos para quem quiser, por exemplo, jogar o CS GO jogos assim, é um rato excelente porque não é muito complexo é um rato fácil de ir poderá agir a nível de dpi isto tem 12.400 dpi ou seja, nunca vais usar na vida isto mas não interessa há ambidextros ambidextros, significa que podes usar este rato se és esquerdinho, podes usar tanto na direita como na esquerda este rato ou seja, a pega é exatamente igual realmente é, se tu usares com esquerda ou com direita é exatamente igual por isso, está aqui visto este rato este rato é muito top para quem quiser coisas simples leves e se és esquerdinho, tens sempre a opção de usar este rato no lado esquerdo sem qualquer stress depois qual é que vamos ver? vamos agora ver o outro produto que é o Night Sword RGB ok, todos eles têm RGB atenção, não estou a ligar, mas todos eles têm RGB até aparece na caixa aparece aqui as luzinhas todas mas vamos agora fazer aqui um apanhado e este sim, este já é mais complexo já é um rato maior eu normalmente prefiro um rato maior porque eu também tenho uma mão maior este aqui já é grandalhão a primeira sensação que tens é que ele é mesmo grandalhão vamos tirar ele daqui com cabo também, não é wireless isto nós podemos tirar exatamente, nós podemos tirar isto isto é para quê? tu recebes uma caixinha, há pessoa que gosta de pôr pesos no rato ter um rato mais pesado e eu acho que é exatamente isto que vamos tirar aqui dentro é os pesos tens estes pezinhos que tu podes tirar e colocar os pesos eu vou só pôr um que não precisa de pôr mais expões os pesos e distribuis o peso o peso como tu queres uniformemente no rato se gostas de um rato mais leve não metes pesos metes só a tampa voltas a pôr isto e deixas estar exatamente o rato como está por isso o que é que este rato tem de vantagem? o pessoal que gosta de ratos maiores e por exemplo ele assim é muito leve isso se tu pegares só nisto é um peso bem bem mais elevado ou seja, significa que se colocares este peso aqui vais ter um rato muito mais mais pesado epá, mas este aqui digo-te este aqui tem uma pega brutal agora este aqui só é para para o pessoal que joga com a direita também o que é importante tens aqui estes dois botões tens aqui dois botões em cima como estás a ver que é para definir as tuas macros eu não sei se isto sai não, eu acho que isto não sai deixa-me só confirmar não esta parte lateral não sai por isso está agarrado ao rato este rato como tu estás a ver é diferente este é uma coisa mais simples ok este até me faz lembrar aqueles ratos da Owen muito top para gaming só só mesmo para aquilo muito simples este aqui não já é um rato com mais apoio maior ou por exemplo apoia-te muito mais a mão do que este quando tu sentes ao pegar no rato este tem muito mais apoio mas também lá está também tem a ver com a tua mão se a tua mão é maior como é que tenhas um rato maior e que te sintas confortável com o rato se tens uma mão mais pequena como é que também tenhas um rato mais pequeno tudo tem a ver com as opções de cada um o que eu quero aqui explicar é que a meu ver se eu tivesse que escolher entre estes dois ratos sem dúvida que ia escolher este porque é um rato que dá muito mais apoio no tapete de rato é espetacular isto todos a laser este não sei quantos dpi tem mas posso dizer este tem 18000 dpi por isso e o peso vai de 115 gramas a 137 lá está podes definir um peso diferente para o rato este para mim é um rato mais completo este é um rato mais simples tudo tem a ver de gosto mais uma vez pessoal está aqui feita a review destes 3 produtos se estás a pensar em comprar um destes 3 produtos se a minha percepção a nível de qualidade de produto é muito bom os cabos têm outra coisa todos os cabos agora estão a ser cuidadosamente enviados nos produtos já com aquela situação de não haver eles muitas vezes eles o que acontece nos cabos de rato e tu sabes tens ratos é os cabos começarem a a dar o berro ou começarem a rasgar e eu aqui não vais ter esse esse problema porque eu estou a ver que os cabos já são aqueles cabos de corda e são muito bons para este tipo de situações aí evitar que os cabos se estraguem e está assim feito a review destes 3 produtos pessoal eu sei que tenho falhado um bocado com os vídeos mas deixa aí nos comentários o que é que achaste do vídeo se queres mais vídeos eu vou trazer mais vídeos porque acho que realmente estou a falhar com vocês e tenho que e tenho que realmente começar a postar e a postar mais vídeos e a mostrar os produtos porque eu também tenho recebido produtos não tenho feito vídeos e estou a falhar estou a falhar muito pessoal espero que tenham estado vindo não te esqueças aí de um likezão subscreve-me no canal e como sempre bye bye até breve